Quem passou pela Praça da Igreja Matriz Nossa Senhora do Patrocínio na noite desta sexta-feira percebeu uma grande diferença na iluminação. É que está sendo feita a troca de 13.900 pontos de iluminação em patrocínio das lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED, o que irá gerar uma grande economia para a Prefeitura e uma melhor iluminação das ruas de patrocínio. Na Avenida Rui Barbosa, essa troca de iluminação será feita desde o trevo da BR-365 até a Praça Santa Luzia. E também será feito esse trabalho nas Praças da Saúde, como explica o assessor de gabinete da Prefeitura Municipal, Rodrigo Jaber de Brito. É uma reivindicação antiga da população e a Prefeitura visando essa melhoria da iluminação e a questão econômica, tendo em vista que hoje a arrecadação, bem dizer, não paga o que é a taxa de iluminação pública, que é a conta da iluminação pública, a Prefeitura está fazendo um investimento que é substituindo as lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED, que vai dar uma melhor visibilidade a todos e segurança àqueles que estão na via. Essa troca que está sendo feita, quais serão os pontos que estarão recebendo, Rodrigo? Toda a cidade ou apenas alguns? Não, a princípio serão alguns pontos que nós estamos fazendo, até mesmo para que a gente tenha uma certeza dessa economia. Nós vamos fazer hoje a Avenida Rui Barbosa, da entrada da cidade até a Praça Santa Luzia, o entorno da Praça Santa Luzia, o entorno da Praça Matriz, com troca das pétalas da Praça Matriz e Santa Luzia, na Praça do Tiro de Guerra, na Praça da Santa Casa e nas Academias de Saúde, que está alocada na praça próximo ao Bernadão e aquela próxima ao Posto São Francisco. Isso pode representar, vocês já devem ter feito essa conta, aproximadamente o que de economia para os cofres públicos, Rodrigo? É, isso aí vai representar em torno, hoje de imediato, 20% de economia nessas áreas que nós estamos implantando, 20% do consumo, isso em valores da conta da iluminação pública, pelos poucos pontos que nós vamos fazer, vai impactar em torno de 4% a 5% a menos na conta total da iluminação pública. Hoje, são quantos pontos de iluminação no município de Padrocínio, ou pelo menos na cidade, e o que é que isso representa de gasto para o município? Hoje o município tem 13.900 pontos, hoje a gente paga uma conta aí em torno de 250 a 260 mil reais por mês, somente da iluminação pública do município. E essa arrecadação, com essa taxa de iluminação pública, você disse que não paga essa conta, é muito grande a diferença? É, na verdade ela se paga, porém qualquer outro tipo de investimento que deverá ser feito, tem que sair de recurso próprio. E como todos sabem, o recurso próprio está escasso para a Prefeitura nessa época. E se pode ser um projeto que possa ser colocado para a próxima administração, ou vocês acreditam que o atual governo possa ainda aumentar esses pontos com a troca dessas lâmpadas? A intenção do governo é fazer, da Prefeitura é fazer, mais alguns pontos até no final do ano. Eu acho que é o futuro, é a saída para que tenha uma redução de gastos para o próximo governo, é o que tem que ser feito. Hoje, infelizmente, com o custo de manutenção dessas lâmpadas convencionais, a arrecadação da iluminação pública não paga as despesas com a taxa de iluminação e ampliação de rede. Repórter Renato Oliveira, difusora da Ligado, está informado.